Oi pessoal, sextou o Jaraguá no ar a partir de agora e nós estamos aqui no Parque Municipal de Eventos que recebeu nesta semana as feiras de matemática e de ciência e tecnologia, envolvendo mais de 3.500 alunos. A gente vai te mostrar tudo o que rolou aqui e outros destaques da semana na Prefeitura. E a 12ª Feira de Educação Matemática e a 6ª Feira de Ciência e Tecnologia se despedem hoje com um recorde de público. O objetivo de socializar com a comunidade os projetos desenvolvidos nas salas de aula foi alcançado com sucesso. Foram expostos 154 trabalhos envolvendo todas as unidades escolares da rede municipal, além de escolas estaduais e particulares da região. Parabéns a todas as pessoas envolvidas neste evento que foi incrível. E agora nós vamos com mais notícias da semana. A Clarissa Borba está em outro ponto aqui do Parque de Eventos e traz os destaques da semana na Prefeitura. Clarissa? Isso mesmo, Sandra. A feira vai deixar saudades, viu? Mas falando de outro evento agora, o Jaraguá em Dança, com sessões lotadas durante as apresentações, está sendo um sucesso. Mais de 32 mil pessoas já prestigiaram o evento. A última apresentação será neste domingo, às 19h. Detalhes da programação e compra de ingressos no site da Prefeitura. E a Prefeitura comemora o sucesso das três primeiras cirurgias cardíacas da região pelo Sistema Único de Saúde. Até então, esses procedimentos via SUS eram feitos fora do município. Esse tipo de atendimento era reivindicado há bastante tempo e o município investiu cerca de 10 milhões para viabilizar essa importante estrutura. Falando de Chitzenfest agora, a programação completa da festa, que acontece de 9 a 19 de novembro, foi divulgada nesta semana. 30 bandas estão confirmadas para animar a festa, além de grupos folclóricos. A gastronomia também promete muitas delícias. No nosso site tem mais detalhes. Vamos falar agora sobre as ações do Setembro Amarelo e a campanha de prevenção ao suicídio. Quem nos traz as informações é a Bianca Martins, enfermeira supervisora do CAPS-AD. A saúde mental é uma parte crucial de nossa vida. Ela envolve o nosso bem-estar emocional, psicológico e social. Por vezes, quando alguma coisa em sua vida não está em equilíbrio, passamos a buscar refúgio no uso de álcool ou outras drogas. Se isso afetar o convívio familiar, no trabalho ou nas relações sociais, associados a sentimentos de tristeza, ansiedade, irritação ou dificuldade de lidar com o estresse ou isolamento extremo, é importante buscar ajuda de um profissional e dos serviços de apoio do município. Em caso de apoio, você pode buscar ajuda na unidade de saúde mais próxima de você, nos Centros de Atenção Psicossociais ou DISC-188, de forma gratuita, para Centro de Valorização da Vida, o CVV, a qualquer momento. E não esqueça, amigos e familiares também podem ser uma fonte de apoio. E agora vamos de obras? Iniciou nesta semana a implantação da rotatória de quadra nas proximidades da empresa Malvi, na Barra do Rio Serro. A intervenção será numa área total de 4.800 metros quadrados. E o objetivo é melhorar o trânsito no entroncamento da rua Pastor Albert Schneider com a rua Berta Wegg. Essas são as notícias da semana que apresentamos para vocês. Voltamos com você aí no Parque de Eventos, aí na feira, Sandra. Obrigada, Clarissa. E a gente encerra o sextou de hoje com imagens da instalação da Shitsambau, o último sábado na Praça Ângelo Piazera. O evento foi acompanhado por aproximadamente 1.600 pessoas, que, claro, prestigiaram as majestades do tiro e da beleza, com mascote da festa, autoridades e representantes das sociedades de tiro, além das bandas e dos grupos folclóricos. A gente fica por aqui e convido a você a seguir as redes sociais da Prefeitura. Acompanhe a gente lá. Até a próxima sexta, pessoal. Acompanhe a gente lá.